Oh, apaixonado Jura? Que rabo, que rabo, que rabo, é que não é bom Joga na minha cara, é muito louca, que beleza Já que eu tô gostosa, com essa linda que é princesa Reboi, delícia, ui, tô acesa Eu sou sua rainha, mas gosto de safadeza Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vende papo, não tô afim Nem comecei, tu já tá assim Escreto o catriol e olha pra mim Aqui é o avão Nem comecei, tu já tá assim Aqui é o avão Escreto o catriol e olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei Joga na minha cara, vai Pare bem, não joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Que eu tô gostosa Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vende papo, não tô afim Nem comecei, tu já tá assim Escreto o catriol e olha pra mim Aqui é o avão Nem comecei, tu já tá assim Aqui é o avão Escreto o catriol e olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei É? Vai tentar Pare bem, não joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Que eu tô gostosa Pare bem, não joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Que eu tô gostosa Pare bem, não joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Que eu tô gostosa Que eu tô gostosa Pare bem, não joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Que eu tô gostosa Traga na minha cara Vai Tchau